Meu nome é Pedro, eu sou do Goaulas. O Goaulas é um marketplace de aulas particulares no Brasil, que conecta professores particulares e alunos que têm interesse em aulas particulares. Eu nunca tinha estado presente num ecossistema de um tamanho tão grande como a SXSW. E através do convite da Apex Brasil, tive a oportunidade de estar vindo esse ano e ter o contato muito próximo com um ecossistema totalmente gigantesco de startups, de investidores e de empreendedores de sucesso. O principal objetivo do programa da Apex Brasil, nesse programa de trazer as startups para a Austin e também para São Francisco, é incluir todas as startups no ecossistema de tecnologia americano, que hoje é referência no mundo, e te conectar, te aproximar dos principais investidores americanos nos segmentos de cada empresa atuante das duas startups que estão aqui. O apoio que a Apex Brasil está dando às startups brasileiras é extremamente importante para o crescimento do mercado e para o investimento e também para o crescimento do mercado de empreendedorismo no Brasil, aqui no exterior também. Porque aqui, através do programa que eles estão fazendo, eles selecionaram investidores do segmento específico da sua empresa. E depois do programa que eles estão fazendo,